Olá amigos do Toque de Vida Eu tinha 18 anos, ia começar a faculdade e estava dura Para arrumar algum dinheiro, percorri uma rua tranquila de casas antigas Vendendo livros de porta em porta Ao me aproximar de um portão, uma mulher alta e vistosa na faixa de 80 anos Saiu de casa vestida com seu roupão de banho e aproximou-se sorrindo Você chegou querida, eu estava esperando, Deus me disse que você viria hoje A senhora Link precisava de ajuda em sua casa e em seu jardim E estava convencida de que eu tinha sido enviada para ajudá-la Quem era eu para discutir com Deus? No dia seguinte, trabalhei durante 6 horas seguidas, mas do que jamais havia trabalhado antes A senhora Link me mostrou como plantar bulbos Que flores e ervas daninhas eu devia arrancar e onde jogar fora as plantas murchas Terminei o dia aparando a grama com um cortador que parecia uma antiguidade Quando terminei, a senhora Link me cumprimentou pelo trabalho e verificou a lâmina debaixo do cortador Parece que você acertou uma pedra Eu vou buscar uma lixa Logo descobri porque tudo o que pertencia à senhora Link funcionava como se fosse novo Ela era extremamente cuidadosa Depois de consertar o cortador, ela foi buscar sua bolsa Por 6 horas de serviço, me pagou apenas 3 dólares E com cheque Deus é engraçado algumas vezes, não é? Na semana seguinte, voltei à casa da senhora Link Ela me mostrou exatamente como limpar o antiguíssimo tapete persa Com um aspirador igualmente antigo Enquanto eu tirava o pó dos seus belos tesouros, ela me contava onde tinha comprado cada objeto A senhora Link viajara o mundo todo e adorava contar histórias Para o almoço, ela refogou legumes frescos do seu jardim Tivemos uma refeição deliciosa e um lindo dia Um ano e meio se passou Os estudos, o trabalho e a igreja ocupavam mais tempo da minha vida E eu via a senhora Link cada vez menos Encontrei outra garota para ajudá-la O Natal se aproximava E como eu era pouco expansiva e estava sem dinheiro A lista de pessoas para quem mandaria cartões era muito curta Mamãe deu uma olhada nos nomes e disse Você deveria mandar um cartão para a senhora Link Incrédula eu perguntei, mas por que? A senhora Link tem muitos parentes, amigos e vizinhos Ela é ativa na comunidade Eu nem tenho me encontrado com ela nos últimos meses Por que a senhora Link iria querer que eu lhe enviasse um cartão? Mamãe não se deu por vencida Mande um cartão para a senhora Link, insistiu No Natal, meio sem graça, dei à senhora Link um pequeno buquê Que ela aceitou graciosamente Algum tempo depois, tornei a visitar a senhora Link A lareira da sala de estar estava cheia de coisas bonitas E ali estava o meu buquê, Murcho O único presente de Natal que a senhora Link recebera naquele ano Este foi o nosso Toque de Vida de hoje O que foi o nosso Toque de Vida de hoje? O que foi o nosso Toque de Vida de hoje? O nosso Toque de Vida de hoje? Obrigado.